Eita porra, não tem save, vou completar uma só, holy shit. Eita porra, não tem? O que é isso? E aí 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 Né, não vai tror agora. O que é que você faz? É isso, o que você põe na sua morte? todavia que eu vou fazer isso. Muita uma percada alguma coisa? Eu já estou aqui, E eu já estou aqui. Não vou ou até agora. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. O que é isso? Ele vai... ... 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 O que é isso? 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 Yeah, it's with wall and color. Amém. Vad sais? Encambe a ''Clarman'' ...e ''Clarman'' ...e ''N'est pas du... ...est pas du... ...e ''Clarman'' Ht'e ''Ht'e ''Ht'e ''' O que é isso? O que é isso? O que é onde? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah tá, agora sim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, meu pau. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? um 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 O que é isso? O que é isso? What the fuck? What? What the fuck? 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 What the fuck?